Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá, para você, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Terça-feira de Copa do Mundo, segundo dia de Copa do Mundo. E já teve zebra hoje, né? A Argentina perdeu por 2x1, estreando aí na Copa do Mundo. Vamos aguardar o Brasil agora na quinta-feira, né? Muitos jogos ainda nessa Copa do Mundo. A terça-feira aqui, András, é de sol com muitas nuvens, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Segundo o site Clima Tempo, a mínima fica em 14 e a máxima em 27 graus. Ó, a gente começa falando, já falamos sobre esse assunto ontem. Voltamos a falar sobre esse assunto, né? Pós-de-Caudas registra 14 internações por Covid-19. Os dados foram divulgados no painel da Covid-19 dessa segunda-feira. Todo final de tarde, esse painel Covid-19 em postos de caudas, ele é atualizado com os números. Então, esses números são dessa segunda-feira que mostram esse panorama dos casos de Covid-19 em postos de caudas. Segundo o painel, 14 pessoas estão internadas, sendo 9 em ala e 5 na UTI. Ainda segundo os dados, mais 116 novos casos foram registrados em postos, estamos totalizando em postos de caudas aí, 31.152 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Até o momento, 225 pessoas estão em isolamento domiciliar. 69 pessoas saíram do isolamento após terem se recuperado da doença. Os números da Covid voltam a preocupar. Andradas, até nessa segunda-feira, já tinham registrado 24 casos somente nesse mês de novembro. Em outubro, foram registrados somente 4 casos. Nesse mês de novembro, mais de um caso por dia sendo registrado. As autoridades já começam a ficar em andradas à recomendação, ao pedido. Se você for até uma unidade de atendimento de saúde, a uma farmácia, a um laboratório, uma clínica médica, o uso de máscara já é também essa recomendação. E claro também, se você estiver resfriado, estiver com Covid ou tiver algum problema de saúde, é importante também estar se prevenindo com o uso de máscara. É um aliado e claro, se você puder tomar a sua dose de reforço, você deve procurar o materno ou o serviço de saúde para estar recebendo a sua dose de reforço. Falando de Copa do Mundo agora, existe toda uma mudança em horários, em relação aos horários de atendimento de vários estabelecimentos. O atendimento bancário traz expediente especial durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Então, se você vai ao banco, fica importante ficar atento a esses novos horários. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira de Bancos. No primeiro jogo que acontece nesta quinta-feira, as agências vão trabalhar das 9h às 14h. Então, todo jogo que for às 4h da tarde do Brasil voltar a jogar nesse horário, os bancos vão funcionar das 9h até as 2h da tarde. Na segunda-feira, que o Jogo do Brasil é às 13h, os bancos vão funcionar das 8h30 às 11h30. Então, está aí esse horário diferenciado para as agências bancárias nos dias dos Jogos do Brasil. Então, fique ligado. Se tiver que fazer alguma coisa no banco nesses dias, fique atento a esses horários. Repetindo para você, nesta quinta-feira, que o Jogo do Brasil é às 4h da tarde, as agências vão trabalhar das 9h às 14h. Na segunda-feira, que o Brasil entra em campo, o Jogo do Brasil é às 13h, uma hora da tarde. Os bancos vão funcionar das 8h30 até as 11h30. Vamos falar de esporte. Nesse último domingo, a equipe de judô de Santo Antônio Jardim esteve participando do Circuito Sul Mineiro de Judô na sua quarta etapa, que foi realizada na cidade de Cabo Verde. A equipe de judô de Jardim conquistou o vice-campeonato como a segunda melhor equipe nessa etapa, conquistando várias medalhas de ouro, prata e bronze em diversas categorias. Esse é um trabalho bem bacana desenvolvido em Santo Antônio Jardim pelo Sansei holandês. É um projeto que começou, vem crescendo e ganhando cada vez mais visibilidade, com bons resultados. São várias turmas que participam desse projeto, várias idades, que vêm conseguindo bons resultados e mostrando a força do judô em Santo Antônio Jardim. Ao mesmo tempo, tem também um lado aí que o holandês faz o acompanhamento das crianças que estão na escola, a questão de notas, isso é tudo cobrado. Então é um projeto bem bacana. Parabéns ao holandês e toda a equipe aí do Judô Jardim. Nessa sexta-feira, 18 de novembro, foi a vez dos alunos da Escola Municipal Eunice de Carvalho Monteiro, em Bitura de Minas, conhecerem o projeto CEMIC nas escolas, que visa levar orientações sobre o sustentável de energia elétrica. A ação ofereceu aí um ciclo de palestras itinerantes e também foram montadas na unidade móvel e tenda tecnológica equipados com jogos interativos de eficiência energética. Criançada aí se divertiu, se divertiu aprendendo também, né? Os alunos visitaram o circuito de eficiência energética formado pela tenda e unidade móvel que foram instalados na Praça São Benedito, em Bitura de Minas. O pessoal pôde conhecer um pouco mais desse trabalho, um pouco mais aí, trabalho desenvolvido pela CEMIC. Na tarde de domingo, a Guarda Municipal e a Polícia Militar realizaram um ronda na estrada que liga a cidade de Andradas até a Egramínia, quando avistaram uma motocicleta em movimento zig-zag. De acordo com o boletim de ocorrência, os ocupantes estavam sem capacete e não possuíam os documentos. Após pesquisa, foi constatado que a placa não conferia com as características originais do veículo. Além disso, estava com todos os sinais de identificação supridos. Os dois indivíduos foram submetidos à busca pessoal e portavam uma pequena porção de maconha e uma porção da substância parecida com cocaína. O condutor da motocicleta apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, fora desconexa e andar cambaleante. O teste apontou o resultado de 0,49 miligramas de litro de bebida alcoólica. Após os procedimentos, os envolvidos foram presos, sendo encaminhados ao pronto-socorro e depois a delegacia de plantão de poços de caudas. Vamos falar agora dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Os militares do Corpo de Bombeiros de Poços ministraram uma palestra para os novos soldados da PM. Os temas abordados foram abordagens técnicas, táticas e atendimentos humanizados à ocorrência envolvendo tentativas de suicídio. Os militares tiveram a oportunidade de conhecer técnicas específicas de salvamento, além de ferramentas de diálogo e conversação a serem utilizadas. Gerenciamento de ocorrências dessa natureza, onde foram apresentadas situações reais para os alunos. Trabalho importante que vem acontecendo aí com os novos profissionais, os alunos aí da Polícia Militar. Pela primeira vez, o Incurso de Formação de Soldados da Polícia Militar recebe esse treinamento importante aí. Logo, logo, esses profissionais vão estar auxiliando aí no combate à criminalidade em várias cidades da nossa região. Eu estou ficando por aqui, agradecendo aí a sua audiência e, claro, nos encontramos na programação da NTV. Tchau, tchau. Até a próxima. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Música 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 Música